O propósito, então, é fazer para vocês uma espécie de overview, dentro do tempo possível, de o que vocês fazem quando vocês entram na computação. O que é computação, qual é a carreira, etc. Por isso é chamado guia do mochileiro. A ideia é tudo o que você precisa saber, todas as coisas que você precisa para entrar na área. Eu gosto de, primeiro, transmitir a ideia da computação. Para muita gente que está fora, que vem de outros, que está fora da universidade, a visão do que é a computação e o que você faz em computação nem sempre é muito clara, muito precífica. Tem muita gente que diz assim, ah, eu não vou mexer a computação porque eu gosto de trabalhar com pessoas e computador não mexe com pessoas, por exemplo. Que é uma visão completamente equivocada. Então, para isso, eu quero dar para vocês uma visão, começando de uma história pessoal do que era computador na época que eu comecei e o que é, como é que a gente vê a computação hoje. Então, eu comecei na computação porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria fazer diferença no mundo, eu queria ser alguma coisa diferente, eu queria contribuir para melhorar a sociedade, etc. Quando eu comecei, os computadores tinham essa cara. Na verdade, quando eu comecei mesmo foi um pouco antes disso até, mas assim, era assim. Era um computador bem velhão desse jeito aí que vocês estão vendo. Não tinha a sofisticação de hoje. As redes de computadores não eram uma coisa popular que você tinha por aí. era uma coisa muito, né? E praticamente ninguém tinha computador, né? Quando eu mesmo conversei, eu acho que na minha sala, por exemplo, de aula, eu era o único que tinha um computador, ou que mexia no computador, né? E o cidadão, olha, cara, o cidadão que mexia em computador na época era nerd. Hoje eu não tenho mais cara de nerd, tem? Acho que não, hein? Mas o cara era bem nerdão, assim, né? O cara que mexia no computador era aquele cara meio assim, ah, esse cara deve ser meio doido, ele mexe com um negócio que ninguém entende o que é. Tá? Porque de uma certa maneira, porque ninguém usava computador, ninguém interagia diretamente com o computador. E nas empresas e lugares, computadores ficavam mais isolados, o computador remetia a uma ideia de que você ficava isolado, você e a máquina num canto, e eu era meio assim mesmo. Eu gostava de ficar lá eu quieto e o meu computador. Mas já na época que eu comecei em computação, nem tudo era assim, tá? Desde o começo da computação, existiu sempre a função, por exemplo, daquelas pessoas como os analistas de sistemas, que interagem com os usuários para resolver, para modelar as soluções dos problemas, para pensar como os computadores vão melhorar processos dentro da empresa. E essas pessoas, elas interagem diretamente com outras pessoas. Elas têm que entender do computador e dos problemas do computador, mas elas muito mais vão interagir com outras pessoas. Então, desde aquela época já existia esse papel que eu fui conhecendo aos poucos. Mas, no fundo, mudou muita coisa desde que eu comecei a fazer computação, tá certo? E o que que mudou? Uma das coisas que mudou, e eu vou dar um enfoque bastante forte aqui, porque também é uma das áreas que eu trabalho muito, pesquise muito, é o que a gente chama de dilúvio de dados. Desculpa que tem alguns dados que eu reaproveitei, que estão em inglês, tá? Mas, o dilúvio de dados, ou o dato deluge, é a ideia de que, hoje em dia, a gente produz massas impressionantes de dados, tá certo? Por exemplo, genoma humano. Todo mundo sabe o que é genoma humano, né? Então, eu acho que estão perto de fazer estipular, né? Tem que saber, né? Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Vamos lá. Tinina, citosina, guanina, citosina. Agora, imagine, 3,3 bilhões de tinina, citosina, 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 guanina, guanina, tinina, citosina. O que que isso quer dizer? Não tem como um ser humano, ou 10 seres humanos, ou mil seres humanos juntos, olharem isso e conseguirem tirar qualquer conclusão. Se você não tiver um computador pra ajudar você a processar esses dados, a trabalhar com isso, você não vai conseguir fazer nada. É por isso que essa área, por exemplo, bioinformática, que é uma das áreas que trabalha muito com isso, tem provavelmente mais gente de computação do que de outras áreas, tá certo? Porque a gente, porque precisa de computador pra isso. Vamos pensar o Facebook. Em junho de 2015, o Facebook tinha 1,49 bilhões de usuários ativos, usando. Mas eu tô falando só dos caras que são usuários. Agora, imagine like, imagine eu sou amigo de... Imagina vídeo, imagem, não sei o quê, papapá, posts. Aí a gente vai pra trilhão ou mais, tá certo? Como é que eu gerencio, eu faço esse negócio funcionar, eu analiso computação, tá? Então a gente tá nesse negócio. Quer dizer, por exemplo, tá ficando cada vez mais rápido sequenciar, por exemplo, um DNA. Certo? Muito rápido. O genoma humano, eu acho que levou, sei lá, 10 anos pra ser sequenciado, tá? Agora você consegue sequenciar em, não sei, mais, mas algumas horas, talvez até menos que isso. Tá certo? E o que que isso tá fazendo? Produzindo dados massivos sobre... Aí a gente tá sequenciando tudo que existe por aí. Bicho, borboleta, formiga. Tudo tá sendo sequenciado pra ser estudado. Tá certo? Os custos, eles estão caindo, tá? Então, precisa uma ideia. Em março de 2014, o genoma, pra você sequenciar um genoma custava mil dólares. Quer dizer, hoje eu não sei quanto é que custa, mas eu acho que dá pra cada um já sequenciar o próprio genoma, se quiser. O que vai produzir massas monstruosas de dados? E como é que a gente vai trabalhar com isso? Como é que a gente analisa? Como é que a gente transforma isso em benefício pra sociedade? Então, essa é uma das questões que tem... Se você ver as principais revistas na área de computação, você vai ver que tem muita gente falando sobre o famoso Big Day. Não, computação não, desculpa. Revistas, né? Em todas as áreas, né? Você vai ver que tem muita gente falando sobre o Big Day. Que é aquela coisa assim, eu tenho montanhas de dados, e como é que eu tiro alguma coisa que serve pra alguém pra isso? Então, existe uma área que tá bastante crescente na computação, que a gente chama de Data Science, por exemplo. É claro que a gente tem outras áreas, eu tô trazendo essa só pra mostrar pra vocês que computação tem muito mais do que só aquelas áreas que você conhece diretamente. E essa é uma área que exige uma combinação de habilidades, que vão desde você saber a parte de computação, tecnologia, programação, mas também conhecimento matemático, de estatística e de negócios. Tem coisas interessantes que eu poderia mostrar pra vocês de Data Science. Por exemplo, você pode migrar da ideia de que você, supermercados como o Walmart, você migra da ideia de que você fica esperando faltar um produto, pra você usar análise de dados, de compras, etc, etc, pra você dizer assim, ah, eu posso prever que alguém vai comprar um produto. Aí tem um artigo curioso, que eles mostram que quando acontece um furacão nos Estados Unidos, anunciam o furacão, né? Antes de acontecer o furacão, quando o furacão chegar, aumenta muito a venda de cerveja. A gente até consegue imaginar porquê, né? Então, eles já, com análise, eles já sabem disso e eles já se preparam. Mas a coisa mais curiosa é que depois do furacão, aumenta a compra de uma tortinha de morango lá, que ninguém sabe porquê, mas aumenta, as estatísticas mostram isso. Então, eles já sabem que quando já está anunciado o furacão, eles já compram a tortinha de morango, porque quando acabar o furacão, os supermercados vão encher de gente, tá? E isso, basicamente, é análise. Aqui, a gente, na área de, por exemplo, esportes, isso está começando a ficar muito recorrente, tá? Você analisa as habilidades dos jogadores, as jogadas, a gente começa a acumular estatística de tudo, de futebol, de não sei o quê, de passe, de movimento. Tem agora gente que filma o jogo e registra, tem professores aqui do ISEI que fazem pesquisa nessa área, registra os movimentos dos jogos para fazer previsões de melhores jogadas, contratação de jogadores. Esse filme, Monebol, mostra muito isso, né? Que um cara que é um treinador se alia, um cara que trabalha com matemática e estatística e começa a ganhar jogo, porque o cara começa a fazer análise. Mas a gente não precisa ir muito longe para lembrar da nossa marca, né? Da nossa marca lição, né? Que eu trago de vez em quando. E saiu um artigo interessante mostrando que a SAP, eu não sei se eu ouviu falar da SAP, mas a SAP é uma das maiores empresas do mundo na área do software e ela é alemã e ela se aliou ao time alemão, né? Antes da Copa, para eles começarem a usar análise de dados. Então tem um artigo, esse artigo aí, ele fala em muitos detalhes, depois os dados não estão disponíveis para quem quiser também, mostrando que eles usaram análise de dados para customizar bem o time e as jogadas e vocês viram qual foi o resultado, não preciso falar mais detalhes. Mas já tem times de basquete, de outras áreas, dos Estados Unidos, por exemplo, que estão contratando gente para fazer análise de dados. Então não é um exagero pensar que no futuro vai ter o treinador, o técnico, vai ter o cara da análise de dados ali do lado trabalhando. Na área de política, esse filme é bem interessante, ele mostra como um cara ganhou umas eleições, principalmente baseado na questão de análise de dados, tomada de decisão, e hoje em dia os presidentes também, mesmo depois que ganham as eleições, precisam muito disso para decidir política, saber se as pessoas estão gostando do que eles estão falando ou não estão falando. Existe uma área da população chamada análise de sentimento. Você consegue pegar na internet as coisas que as pessoas, por exemplo, colocam no Twitter ou no Facebook, e automaticamente, pelo computador, verificar se aquilo ali é positivo ou é negativo, por exemplo. Aí você faz análises rápidas para saber se as pessoas gostaram daquilo que você falou ou não gostaram, tá certo? E uma das coisas que se usa nisso é um negócio chamado aprendizagem de máquina. A máquina, ela consegue ir aprendendo, você dá para ela, você treina a máquina e ela consegue aprender a fazer o julgamento se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é positivo, se aquilo é negativo. E aí ela vai usando. Então, é uma área também que está dentro da computação chamada inteligente artificial. As redes sociais, vocês sabem, elas estão crescendo. Quem aqui tem Facebook? Todo mundo, né? Não precisa nem perguntar. É que eu não pergunto quem não tem, porque senão o cara vai sentir meio que... Não, não tem. Então, todo mundo tem. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte. No mundo físico, como é que você fala com uma pessoa? Você fala com uma pessoa, sei lá, está uma festa. Você se aproxima, vai ali, conversa, senão você consegue ver o julgamento assim, né? Como é que você acha que acontece, por exemplo, no Facebook? Então, você acabou de entrar no seu Facebook, entrou lá, beleza, maravilha. Apareceu um post, tudo bem? Apareceu um post lá. Como você acha que o Facebook escolheu aquele post? Alguém sabe me dizer? Porque nota, a maioria de vocês tem milhares de amigos, né? Você não acha que o Facebook vai botando o post de todo mundo que você vê, que é impossível. Concordam comigo? Ou vocês nunca pensaram nisso? É óbvio isso, certo? O Facebook escolhe os posts que você vai ver. Como? Alguém tem ideia? Ele deve usar alguma coisa de aprendizagem de máquina. Deve usar. O que mais? Eles fazem várias estatísticas. Quais? Cara, os primeiros eles não vão revelar, né? Mas assim, é coisa bem complicada. É uma combinação de dados. Pessoas que você acessa. O que é mais popular entre homens do que é mais popular entre mulheres. Enfim, ele vai usar algoritmos, e nós da computação projetamos esses algoritmos, tá certo? Para pegar massas de dados e tomar a decisão do que você vai ver. Então pense na importância aqui de um profissional da computação, inclusive do ponto de vista ético, porque na hora que a gente projeta esses softwares, a gente está determinando, ou determinando não, determinando é muito forte, mas a gente está interferindo na forma como as pessoas se relacionam, tá certo? A gente está construindo uma espécie de ambiente onde as pessoas se relacionam, e isso é a gente que faz. Olha que interessante isso. Isso aqui é análise de dados, que é também outra data science sobre redes sociais. Então aqui vocês estão vendo um gráfico. O ponto zero ali é quando a pessoa começou um relacionamento. Sabe no Facebook? Você bota lá, estou no relacionamento. Aí é o ponto zero. Então antes de entrar no relacionamento, olha quantos posts os camaradas colocavam no Facebook. Tá certo? Aí depois de não relacionar, cara, isso é estatística. Eu não preciso falar nada, certo? Eu não estou falando nada. E milhões de pessoas, né? Um ou dois, né? É estatística, cara. Ela fala por si, certo? Porém, esse aqui é a análise de quão positivos são os posts que a pessoa coloca. Certo? Antes de entrar no relacionamento, depois de entrar no relacionamento. Ele está colocando menos posts, mas está mais feliz. Está certo? O que indica que está valendo a pena, né? Então, isso é para você ver como a gente consegue analisar como vocês estão se comportando baseado nisso e interferir. Então saiu um artigo recente, que é muito complexo, que fala inclusive da questão ética, tá? E nesse artigo, eles mostraram o seguinte, eles pegaram a amostra de pessoas, não sei se tem milhões de pessoas, mas é uma amostra grande de pessoas, e resolveram filtrar os posts dessas pessoas. Tinha gente, inclusive, do Facebook envolvido nesse trabalho, porque é a única forma de fazer isso, tá certo? E aí eles faziam o seguinte, num grupo que eles escolheram, eles filtravam posts negativos. A pessoa passava a receber predominantemente posts negativos. E no outro grupo, eles filtravam posts positivos. Então as pessoas passavam a receber predominantemente posts positivos. As pessoas que recebiam predominantemente posts negativos, passaram a ter uma tendência de postar mais coisas negativas. E o outro caso também. As pessoas que recebiam mais positivas tinham a tendência de postar mais coisas positivas. Então pensem só nisso. Quer dizer, eu não estou dizendo que eles estão fazendo isso agora, mas isso é possível. Certo? Então, se você está triste hoje, quer dizer, não sei se está acontecendo, você pode pensar, pô, mas será que o Facebook não está interferindo? Então, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Então vejam a responsabilidade, a questão ética do profissional, e quem está metendo nisso são os nós da computação. Outros exemplos, por exemplo, na área de saúde. A computação, ela tem sido muito importante na área de saúde nos últimos tempos. Por quê? Porque a gente cada vez mais descobre que trabalhar com saúde é trabalhar com dados. É processar dados, é combinar coisas, é descobrir coisas. Para vírus, para bactérias, para doenças, para comportamento, até para cada pessoa individualmente. Tá? Então tem vários artigos mostrando que se você conseguir combinar dados, minerar dados, você pode ter uma medicina melhor. Tem muita gente trabalhando, inclusive, para ter, por exemplo, vocês já viram que tem esses relógios agora que tem uns trecos tipo Android, um negócio assim que capta um monte de coisa, a pulsação, o raio que eu parto, sei lá, tem também esses dispositivos agora que você instala uns aplicativos que quando você corre, ele vai medindo distância, né? Ele vai falando assim, você fez tantos quilômetros, né? Eu estou até pensando em lançar um aplicativo, acho que vou ficar rico com ele, porque ele fica dando opinião. ó, você está indo muito devagar, hein? A minha avó corre mais do que você, já me viu você falando isso, ia ficar interessante para correr, né? Mas assim, ele coleta esses dados. Agora imagina que eu posso coletar tudo isso e eu posso usar isso para recomendar e para melhorar a saúde da pessoa. Um médico poderia ter acesso a esses dados, certo? E isso tem sido cada vez mais recorrente. Por exemplo, tem uma área chamada e-patient, que pacientes trocam dados entre si sobre tratamentos que eles estão passando, resultados que eles estão alcançando, etc, etc. E esses dados estão sendo usados por médicos e por empresas para melhorar o que eles estão fazendo. Computação, tá certo? Tem uma área chamada Google Trends, em que o Google mede o quanto, as palavras que as pessoas procuram na internet. E eles usaram isso para mostrar que você conseguiria ter previsto, pense bem, imagina que a Organização Mundial de Saúde gasta milhões para fazer um gráfico como esse, para saber a progressão de uma doença como, por exemplo, H1N1, não lembra? Todo mundo desesperado, meu Deus, eu vou morrer. Pois é, e a Organização Mundial de Saúde vai analisando a contaminação, só que eles têm que coletar amostra, fazer análise de sangue, e faz um gráfico. Aí foi publicado um trabalho muito interessante, eu acho que eu tenho um artigo aqui, mas nesse Google Flu Trends, é esse aqui, esse artigo eles mostraram o seguinte, eles fizeram um paralelo entre o que a Organização Mundial de Saúde coletou e palavras que foram pesquisadas no Google de sintomas da H1N1 e mostraram que o gráfico era praticamente muito próximo, certo? Ou seja, se eu tivesse feito uma análise das palavras do Google, eu poderia ter acompanhado o progresso da H1N1. Agora, qual é a vantagem de usar as palavras do Google? Alguém imagina? Hã? Hã? Filtro. Hã? Rápido e barato. É claro, para alguns aspectos, você tem que realmente em campo coletar os dados, concorda? Mas se você precisa ter um primeiro dado rápido, no momento, acompanhando, é na hora, concorda? O cara está pesquisando, o meu gráfico está lá. O cara fez o search lá, o negócio está ali. Eu estou vendo na hora. É muito rápido isso, certo? Então, tem muita gente hoje em dia que está pesquisando isso, faz um negócio chamado Observatório da Web, que é muito interessante. Eles pegam dados da Web em Twitter, em Facebook, em coisas assim, e eles vão analisando, por exemplo, esse ino web, tem esse observatório da web, que eles analisam, por exemplo, campanhas políticas, certo? Então, eles acompanharam as eleições, por exemplo, da Dilma, eles foram acompanhando estatísticas para ver como é que foi, etc. O brasileirão é a Dengue, então eles usaram a mesma lógica da H1 União para acompanhar a Dengue no Twitter, certo? Então, você começa a analisar as coisas na internet. Você consegue usar para fazer recomendação. Cara, vocês vão ver, cada vez mais as máquinas se tornam pessoais. O seu Google, quando você faz um search, ele responde diferente para cada pessoa. Você sabia disso? Se vocês duas forem no Google de cada um e fizer um search, vai sair diferente para a mesma palavra-chave. Já viram isso? Não? Tem que fazer. Mas tem que ser no seu, na sua máquina. Não pode ser assim, os dois usarem o mesmo Google ou não. Mas cada um for na sua máquina e fizer um search, vai sair diferente. Pode, façam isso. Inclusive, você sabe que a minha máquina de casa dá um search diferente daqui. Oi? O que acontece é o seguinte, o Google usa um cruzamento de várias informações para personalizar. Certo? Então, por exemplo, ele vai usar, se você tem conta no Gmail ou qualquer coisa, você fica logado no Google. Então, se você entrar no Google mesmo para pesquisa, você vai ver que vai aparecer sua carinha lá. Significa que o Google sabe que é você que está fazendo a pesquisa. Ele sabe quem é você, ele tem seus e-mails, e ele consegue traçar um perfil de você. Então, se eu, por exemplo, estou escrevendo alguma coisa que é mais provável que seja do Brasil, está certo? Ou em Campinas, certo? Por exemplo, eu estou procurando uma pizzaria, provavelmente, eu não estou procurando uma pizzaria na França, eu estou procurando aqui, só estou aqui, certo? Tá? Então, o Google consegue, primeiro, dar preferência a coisas que estão aqui perto, está certo? Ok? E, ah, quem é o André? O André é um cara que é professor da Unicamp, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem algumas coisas que ele já vai dizer, ah, não, o André está precisando desse tipo de coisa porque ele sabe que eu sou um professor, etc, etc. Então, ele personaliza. Personalização, recomendação, é uma das áreas que tem mais gente investindo em gente na computação. Você sabe por quê? Porque cada vez que o comércio eletrônico vai aumentando, o cara quer te recomendar um negócio para você comprar melhor que ele sabe que você vai comprar mais, certo? É filme, é livro, é vídeo, é não sei o quê, cada vez mais as pessoas vão comprar na internet. Netflix, eu não sei quem tenha, que ele fica recomendando o filme que você vai assistir. Como? Analisando as coisas que você tem. Esse tem o interesse que eu botei aqui porque é um negócio que eu viciei já, não sei quem tem conta desse negócio. Você vai escolhendo umas imagens, uns negócios, e aí ele vai analisando o que você foi escolhendo e vai te recomendar umas coisas que você vê. Nossa, é muito bom, eu entro no negócio, um monte de coisa que eu gosto, vai aparecendo. Eu não sei, tem uns algoritmos legais que ele faz para ficar recomendando as coisas para mim. Então, redes sociais é uma área também que a gente trabalha muito na computação, o software das redes sociais somos nós da computação que implementamos. Tem muita gente que trabalha nessa área, fazendo coisas em paralelo, jogos que rodam em redes sociais, enfim, coisas nessa linha. A gente consegue, isso aqui é o trabalho de uma aluna ali, de doutorado, por exemplo, a gente consegue pegar dados grandes, massivos. Aqui são dados ecológicos, de cadeias alimentares de peixes. Então, você consegue usar dados para, por exemplo, fazer contribuições na ecologia, analisar as relações entre os animais, tomar decisões. Por exemplo, a gente está no trabalho para tomar decisões onde você vai querer investir para fazer a preservação de um certo bicho, por exemplo. Você precisa usar massas de dados para tomar a melhor decisão. Na verdade, não é nem um certo bicho, porque não é isso que a gente faz mais hoje. Já se percebeu que a gente tem um volume tão gigantesco de espécies que não vale mais a pena você dizer eu vou preservar o panda. Não. Agora vale a pena você dizer eu vou preservar essa área, porque nessa área eu tenho um conjunto X de espécies de condições e isso aqui vale a pena investir aqui. Mas você precisa cruzar muitos dados. Está certo? Então a gente pensa assim, bom, o profissional da computação pode trabalhar com computadores. Então você sempre acha que o cara vai trabalhar com isso. Mas, desde a minha época para cá, foi deixando de ser verdade só isso. Você sabe onde, qual é a maior plataforma de computadores hoje? Qual que você acha que é a maior plataforma onde mais pessoas mexem com computador? Aonde? Celular. Quem falou celular? Isso aqui é um computador. Tá? Com todas as características desse computador. Todas. Então o que você estuda para isso vai valer para isso. Quem você acha que faz as apps, o sistema que está rodando aqui, somos nós da computação. Tudo. Tudo. E o interessante é que cada vez mais a computação está virando pessoal. Tá certo? Na minha época eu fazia um programa de computador que eu ficava lá, nunca que eu ia ver um colega meu usando aquele negócio. Eu ficava ali usando eu e o computador. Hoje em dia um cara pode fazer uma app que o meu colega aqui do lado está usando a app que eu fiz. É uma outra grava, bacana. Quer dizer, a gente começa a desenvolver coisas. Aqui em Campinas tem muitas empresas inovadoras que desenvolvem coisas para isso aqui. Pensando em inovações e sei lá e compra de produto e transporte. Agora está essa discussão do meu nome Ubi que é um negócio de transporte. Enfim, é a computação que desenvolve isso aqui. Tá certo? Games. O que é um game? É um programa de computador. Somos nós de computação. Inclusive eu coordeno as pesquisas do Gamux que é um grupo de pesquisas de jogos de desenvolvimento de pesquisas de jogos aqui da Unicamp. Tá certo? E a área de games eu gosto. Eu gosto principalmente em tentar usar games como uma ferramenta para você pensar sobre as coisas. Eu não vou entrar em detalhes, mas por exemplo uma das áreas que eu trabalho com games está ligada a automotos celulares. É uma forma de você simular coisas do mundo real usando descrições. E a gente tenta fazer jogos em cima disso. Aqui tem uma simulação de empreendedores e empresas e como esses cenários funcionam. Mas a gente também está trabalhando com formigas, com coisas. Depois se alguém se interessar por essas coisas que eu estou falando muito rapidamente eu tenho vídeos mostrando sobre essas minhas pesquisas. Eu tenho um vídeo que eu mostro só sobre a parte de pesquisa de games. Tá certo? Eu tenho um vídeo que eu mostro só a parte de análise de dados. Nessa próxima sexta-feira eu vou fazer uma palestra sobre a minha pesquisa de ciência da do cientista de dados e vou colocar no YouTube para quem quiser assistir. E aí eu também trabalho um pouco com você poder construir o seu próprio jogo que a gente chama de autoria e você fazer coisas com isso enfim. Uma outra coisa que a gente trabalha muito é a parte de rede. desenvolver software para trabalhar na rede então navegadores coisas que rodam sobre o navegador os processadores de texto coisas que somos nós que fazemos tem a parte de redes sociais que eu já falei TV digital interativa dispositivos embarcados quer dizer TV digital hoje as TVs que vocês compram que são digitais e tal tem software dele atrás que é a gente que desenvolve veja a computação dispositivo embarcado o que é dispositivo embarcado é você ter máquina computador em tudo que é raio de negócio é relógio é não sei o que a sua geladeira daqui a pouco é um computador e o seu micro-ondas e o seu sapato isso é dispositivo embarcado e a gente está muito nessa linha também automação industrial robótica nós da computação trabalhamos com robótica bom uma das decisões você fica pensando é mas dentro da computação para que lado eu vou uma das coisas que vocês deviam pensar que eu gosto sempre de falar quando você tomar decisão porque o cara fica pensando muito também se vai ganhar dinheiro mas uma das coisas importantes que pouca gente considera é a gente passa 16 horas acordado em média você dorme direito tem gente dorme menos tem gente dorme mais tem gente que passa umas 3 horas acordado não é brincadeira mas 16 horas acordado dessas 16 você vai trabalhar 8 você vai gastar mais umas 3 almoçando indo e voltando ao trabalho sobrou 5 para o tempo livre então a maior parte da sua vida 11 horas está associada ao que você está fazendo o que você decidiu fazer no seu trabalho então escolhe um negócio que você gosta certo e isso é muito importante você pode assim uma grande divisão é você pensar assim porque depois tem mais detalhamento mas você pode seguir assim você pode seguir a carreira empresarial você pode ser funcionário de alguma organização você pode ser empreendedor ou você pode seguir uma carreira acadêmica de pesquisador e depois tem uma mistura disso aí também que você pode pesquisar nas empresas enfim na verdade a área da educação já foi bem complicada eu trouxe alguns tópicos aqui assim coisas que mais ou menos são divisões você tem a parte rara tem gente que se dedica mais a máquina a aprender a estudar como você faz os componentes do computador como você constrói como ele funciona ou como dar manutenção nisso como é que você corrige isso e tem a parte de software que é o cabra que desenvolve software esse meu problema não tem algum problema aí mas é o cara que faz os programas de computador ou que faz o uso desenvolve coisas em cima tem o cara que é o arquiteto que é o 17 ah aí todo mundo quer dizer aqui dentro não mas é porque essa imagem interessante que mostra que tem uma área da computação que você vai projetar os grandes sistemas mostrar como é que eles funcionam inclusive no ano que vem eu vou dar uma disciplina dessa e vai entrar no youtube mostrando como se faz arquitetura de software como se projeta grandes sistemas e é uma área também tem a área que eu falei que é análise de sistemas tem gente que fala assim ah mas computação não é para lidar com pessoas é você pode ser aquele cara que vai conversar com o usuário que vai entender o que o usuário precisa vai entender o problema vai fazer o projeto do problema não é e vai especificar o que vai ser construído como software como solução para aquilo ali essa é uma pessoa que muitas vezes se for numa empresa a gente diz que é o cara que mais conhece a empresa é o analista de sistema certo mas às vezes não necessariamente é numa empresa às vezes é um negócio novo que você quer construir e você tem que bolar esse negócio tem que entender do mercado tem que projetar então isso é muito lidar com pessoas tá certo tem a parte de suporte que é o cara que vai fazer esse negócio funcionar fazer as conexões projetar rede e depois tem mais um monte de coisa computação tem a área de engenharia de software você tem uma parte que você estuda a interação entre o computador e as pessoas você analisa melhores interfaces formas de se comunicar com pessoas dispositivos diferentes tem uma aluna lá no laboratório agora que está pesquisando você usar superfícies que você toca e interage com o computador touchable coisas assim é bem legal você pega uma caixinha qualquer aí você bota os negócios que na hora que você toca isso gera um negócio no computador isso é em HC web poucos de dados arquitetura de computadores arquitetura de computador é pensar como o computador é projetado as partes que eles são feitas redes a parte teórica da computação que vai lá para a matemática inteligência artificial que envolve máquinas que aprendem etc computação gráfica visão computacional então o computador pegar uma imagem conseguir interpretar e conseguir fazer alguma coisa com aquilo dispositivos móveis jogos multimídia multimídia é você ter vídeo áudio computação o bico é computador em tudo que é coisa mesa o computador deixou de ser um aparelho em todo lugar é um computador segurança que não está aqui cadê a segurança aqui a parte de segurança como é que você vai fazer o negócio e o negócio vai funcionar seguro é uma área importante também então a computação hoje é uma área gigante você tem várias possibilidades certo não é como muita gente acredita é uma área que é só para nerds que vocês ficam lá no computador você pode expandir para vários horizontes eu não vou entrar em detalhes da carreira acadêmica por causa do tempo a menos que vocês queiram porque me disseram que essa última palestra eu não posso dar mais mais de cara se vocês quiserem eu posso falar um pouco da carreira acadêmica que é a parte de ciência que é o que a gente faz aqui na Unicanto que é fazer pesquisa científica e a ideia de pesquisa científica é a ideia de que você vai a ciência é principalmente um trabalho em equipe é principalmente você pensar que a gente quer chegar numa sociedade melhor produzir coisas melhores trabalhando em conjunto analisando e desenvolvendo coisas então coisas que você faz na pesquisa você cria você inventa você inova você não está aí mas você analisa vamos colocar isso em estudo você desenvolve e a carreira acadêmica ela tem uma sequência de coisas que você geralmente vai fazendo você pode começar a carreira acadêmica desde que você entrou aqui na graduação você começou a fazer aqui na verdade hoje já tem possibilidade de você começar até na escola porque existe um negócio chamado Iniciação Científica Júnior você pode começar até antes de entrar na faculdade mas você na faculdade aqui os alunos de graduação podem fazer o que a gente chama de Iniciação Científica começar a interagir com a gente nos laboratórios para fazer pesquisa para desenvolver coisas novas para colaborar então a gente desenvolve coisas depois tem o mestrado que é o primeiro estágio você geralmente dá dois anos você vai fazer uma pesquisa um pouco mais profunda um pouco maior o doutorado que a gente vai dizer que é um desafio maior é onde você vai realmente se formar como um pesquisador que vai ser capaz de orientar outras pessoas que vai ser capaz de captar projetos você vai liderar você vai conduzir as coisas na linha de frente e depois você tem o pós-doutorado que é uma coisa que você pode fazer para ir aperfeiçoando e tendo possibilidade de se dedicar em alguns momentos na sua pesquisa refinar a sua pesquisa durante a sua carreira o pesquisador no passado ele é muito confinado pelo menos no Brasil a universidade hoje em dia aqui no Brasil também isso está crescendo a gente tem empresas inovadoras empresas que estão querendo criar coisas novas que estão contratando gente dessa área organizações de pesquisa que não são só as universidades centros de pesquisa então algumas empresas por exemplo se você pegar a Google por exemplo ou a Microsoft aqui no Brasil elas contratam gente a IBM por exemplo elas contratam gente que é pesquisador para desenvolver coisa nova pesquisa dentro da então você tem também a possibilidade de entrar em empresas hoje e você também tem um incentivo público para que pessoas da academia possam fazer coisas novas nas empresas bom o que pesquisar também tem tópicos em várias áreas da computação essas são algumas coisas mas tem muitas outras coisas que você pode pesquisar coisas novas a computação está interagindo com uma universidade de outras áreas tem uma área chamada de science que é toda a interação com a ciência mas a gente pode ver coisas mais específicas por exemplo saúde health learning na educação government na parte governamental bioinformática que é a interação entre elogia e informática e a individualização e todas aquelas outras áreas que eu vou fazer para vocês tem pesquisa naquelas outras áreas então é uma área bem grande para se desenvolver isso aqui já falei bom uma das coisas interessantes que a gente chama do quarto paradigma é que na computação hoje a gente considera o seguinte uma vez eu vi uma palestra que eu gostei muito e o cara falou assim é possível que a cura da AIDS que na época a palestra era sobre AIDS já esteja já seja possível ser descoberta nos nossos dados então a gente já conectou tantos dados em tantos laboratórios do mundo que pode ser que já esteja está faltando a pessoa que vai fazer o software que vai combinar os dados já para a gente acessar ou o software não só fazer o software vai usar isso aí vai trabalhar esses dados para achar essa coisa então em muitos casos e os cientistas cada vez mais precisam da gente por quê? porque às vezes eles já tem dados mas eles precisam de como vamos analisar como é tanta coisa e o quarto paradigma é nessa direção de que a gente está numa nova era em que a computação é mais necessária do que nunca para poder fazer as coisas que acontecem no mundo tem outra coisa que é as máquinas nos ajudando então cada vez mais as máquinas a gente está tentando criar computadores que são mais espertos que fazem coisas de uma forma mais esperta para que elas nos ajudem mais a resolver os nossos problemas a recomendar coisas melhores para a gente a automatizar mais as coisas para a gente ter menos trabalho e assim por diante tá bom é se você vai sobreviver em computação essa é uma pergunta quanto é que eu vou ganhar essa é uma questão que se você faz o que você gosta e isso é o mais importante você vai sempre sobreviver muito bem ou viver muito bem mas em computação o nosso mercado está muito bom a gente está numa época muito boa na computação mas nem sempre teve para falar a verdade eu não lembro de algum período que a gente estava meio difícil carreira na computação não porque é uma área que sempre está precisando de mais e não saturou e não sei se um dia vai saturar tá mas uma mensagem final importante é que para mim computação é muito mais sobre pessoas do que sobre computador tá como a gente pensa projeta faz as coisas no mundo e está virando cada vez mais e isso é uma coisa importante ok essa é a minha página para quem quiser tá lá vocês vão encontrar os links para os vídeos etc 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 então Obrigado.